Bom dia galera, bom dia, são 11h50 da manhã do dia 18 do 6 de 2015, 18 de junho, temperatura 26 graus, estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo em Aparecida, Aparecida do Norte Santuário da Aparecida Deixa eu dar uma apadinha aqui, fazer um vídeozinho pra vocês aqui, houve mudanças de plano aí, eu ia carregar em Guaratinguetá, mas tá fraco ali, daí o Júlio mandou descer vazio, acho que ele ficou com dó de mim Mas tá bom Lá no fundo já dá de ver a torre da Basílica Acho que tá na hora deles dar uma lavada naquela cúpula lá, vocês não estão vendo, tá tudo com carunchado em cima Contratar uns alpinistas lá pra dar uma limpada Tá muito, muito carunchado A Basílica aí arrecada muito dinheiro, acho que tinha que dar uma limpada de cima lá Lá no alto, a esquerda aqui ó, vocês estão vendo lá em cima lá Aqui ó É o cruzeiro né, agora tem um bundinho ali que você paga uma taxa e você pode ir no bundinho A parecida ela não, aqui em volta da catedral eu acho isso horrível porque virou um acúmulo de hotéis e pensões que cobriu tudo a catedral ali Tem um espaço que foi tomado conta né, você pode ver aqui ó É, não tem mais, não tem um espaço em si aí pra Pra você ver a Basílica e etc É, tudo virou Comércio Claro, tem que ter né, evidentemente, mas tá muito desorganizado isso aí Muito hotelzinho, muita pensão Deixa eu mostrar lá pra você Então tampou demais aí Paisagem muito feia Aí cobriu aqui todinho, não tem mais espaço, a rua, tudo apertada e tá difícil ali viu Isso tá bom galera, ficou o registro aí passando aqui por a parecida Que é a celular de alho de bordo de um caminhoneiro Tchau Tchau